Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em cerimônia realizada no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, a Marinha lança ao mar o terceiro submarino convencional do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O evento contou com a participação do presidente Lula e do ministro José Moucio. O S-42 tonelheiro é o terceiro da série de quatro submarinos com propulsão diesel elétrica projetados para a defesa do país. A construção dos equipamentos é realizada 100% no Brasil, com a participação de cerca de 700 empresas e geração de aproximadamente 60 mil empregos diretos e indiretos. Devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, as Forças Armadas mobilizaram cerca de mil militares e 130 viaturas para apoiar a defesa civil dos estados. Entre as ações, as tropas da Marinha e do Exército auxiliam nas buscas de vítimas e no transporte de pessoas e mobílias, na distribuição de água, alimentos e donativos e na desobstrução de vias e limpeza urbana. Até o momento, nove municípios já contaram com a ajuda dos militares. Forças Armadas ajudam a restaurar o fornecimento de energia elétrica em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e beneficiam cerca de duas mil pessoas. Em terreno alagadiço e sem poder usar barcos, os militares do Exército cruzaram o lago com quase 200 metros de extensão para instalar os cabos de aço da rede local. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho